Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite E o gurizado hoje lançou a atualização no jogo, mas hoje também lançou os desafios da semana 5 Então hoje, né, tô fazendo esse vídeo básico, dando dicas pra vocês de como resolver esses desafios, ok? E caso eu te ajudar, manos, você também pode me ajudar se você quiser me apoiar na loja colocando meu nick BKSVagabos Lá na opção Apoia um Criador, tá? Eu vou ficar feliz demais com o apoio que você pode dar aqui pro canal, beleza? Claro, se você quiser apoiar outro criador, fica à vontade também Então vamos lá, o primeiro desafio é para você causar dano nos oponentes com granadas, dinamites ou bombas de fedor 200 de dano no total Você não precisa necessariamente estar causando 200 de dano com os 3 itens, tá? Você pode, por exemplo, causar 200 de dano somente com a granada, tá ligado? Mas é claro que fazer esse desafio no modo Kipto Muto é muito mais fácil, já que tem mais inimigos E eles ficam mais próximos também, né, ou seja, é bem mais fácil de causar dano usando esses itens aqui Outro desafio é para você vai escolher baús em fontes salgadas ou nos galpões gelados Sete baús você tem que pegar nesses dois locais e estar mostrando até os possíveis locais de baús, né, que tem nesses locais aí Outro desafio é para você eliminar um oponente em diferentes partidas, em cinco partidas diferentes Ou seja, você joga cinco partidas e em cada uma você tem que eliminar pelo menos um oponente, tá? E agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles possui três estágios O primeiro estágio é para você completar uma volta na pista de corrida do deserto A famosa pista de corrida gigantesca que dá pra ver no mapa É só você chegar lá e sentar, né, lá num quadra jato, no caso, esperar os 15 segundos Iniciar o percurso e completar apenas uma volta, tá? O segundo estágio é para você completar uma volta na pista de corrida no bioma de neve Essa pista de corrida fica bem perto lá da aldeia alegre E você faz ela usando as bolas de hamster, tá? Então a mesma coisa, você senta na bola do hamster, você entra nela no caso E você espera os 15 segundos para completar uma volta apenas E o último estágio é para você completar uma volta lá na pista de corrida do campo, tá? Essa pista de corrida fica bem perto lá do cruzamento da sucata E você faz ela usando os driftboards A mesma coisa também, você monta um driftboard e espera os 15 segundos E completa a volta na pista de corrida que você completa esse último estágio também E outro desafio é para você colocar armadilhas em diferentes partidas Em 5 partidas diferentes Ou seja, você tem que jogar 5 partidas Em cada uma delas você tem que usar pelo menos uma armadilha Então se você encontrar uma armadilha no chão Já pega ela e coloca em qualquer parede Que fica mais fácil de resolver esse desafio E outro desafio é para você visitar diferentes turbinas de vento na mesma partida Essas turbinas de vento ficam lá naquela área do mapa bem perto do parque agradável, tá? Ao redor dessa cidade tem várias turbinas de vento Então é só você jogar o modo equipe tumulto Se o lado dela do seu time cair ali no parque agradável É só você conseguir visitar todas as turbinas ali no local Que é muito simples, já que não vão ter inimigos te atrapalhando, ok? E o último desafio da semana 5 É para você eliminar 3 oponentes nas plataformas celestes E não precisa ser na mesma partida Ou seja, um desafio super simples também Elas foram colocadas no mapa nessa temporada 9 E estarei mostrando a tela 7, né? Que estão espalhadas aí no mapa todo, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, mano Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E caso você queira me apoiar na loja, né? Colocando meu nick Eu vou ficar muito feliz E você vai estar ajudando demais aqui o conteúdo do canal, beleza? E mande esse vídeo para seus amigos que adoram resolver os desafios semanais Para eles ficarem sabendo das dicas, né? Dos desafios aqui dessa semana 5 Assim todo mundo chega na categoria assim o mais rápido possível Aqui nessa temporada Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!